DJ teu, fudo teu Tô de tiger, de trans ao pé Só tirada de giro com a roda pua na quebradé Só mandraque no toque do foguete Pra lá e pra cá e ela monta no colo do bicho Raspa a placa com ela na garupa Giro flex, não para os menino Domingão tô sem quebra, vou acelerar Que é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas segura e seu bebê atura é fuga Fuga, é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas segura e seu bebê atura é fuga Fuga, é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas segura e seu bebê atura é fuga Fuga DJ teu Tô de tiger, de trans ao pé Só tirada de girupa, roda, pua na quebradé Só mandraque, no toque do foguete Pra lá e pra cá, e ela monta no colo do bicho Raspa a placa com ela na garupa Giroflex, não para os menino Domingão, tô sem quebra, vou acelerar Que é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas, segure seu bebê, atura, é fuga Fuga, é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas, segure seu bebê, atura, é fuga Fuga, é só grau, bololô Que é só bololô, brau Trava as pernas, segure seu bebê, atura, é fuga Fuga DJ teu Fudeu É o WG Splat Funk, tá bom?